Peraí que eu vou fazer uma entrada triunfante Oi chuseiros, tudo bom? Sou eu, tia Gabi, aqui novamente, pertinho de você Pra falar aqui assim, ó, tete a tete, olho no olho Falar de basquete, falar de lavar bol hoje Cara bacana, cara humilde Hoje resolvi falar de lavar bol Lavar bol é o personagem desses últimos 4 meses E a gente vai escutar ainda muito falar dele Meu Deus do céu, dele e dos filhos dele Porque a parada vai ser louca Não sei se vocês estão preparados ainda pra isso Mas é o que acontece A mídia faz isso e dá espaço, dá foco E aí a gente vai falar de lavar bol Porque ele tá recebendo muitas críticas E ok, beleza Mas eu vim aqui hoje E eu resolvi, assim, com muito afinco Ver o lado positivo de lavar bol nesse momento Então eu selecionei 5 tópicos Do lado bom de ter lavar bol do basquete Ok? Vamos fazer aqui um resumo Bem pouquinho Depois se vocês quiserem eu posso fazer um resumo maior Quem são os filhos dele A gente pode fazer todo um... Assim, resumindo, lavar bol É o pai de 3 moleque Fenômenos, futuros fenômenos Femo... Eu não sei falar fenômenos Fenômenos do basquetebol Eu vou ler o nome porque são nomes complicados, né? Ele colocou nomes fortes, imponentes Mas é o Lonzo, o LiAngelo e o Lamelo O Lonzo, vocês sabem, foi agora a segunda escolha do draft esse ano pelos Lakers É um puta de jogador LiAngelo, que é a do meio que dizem que é o cara que é melhor que o Lonzo E tem o Lamelo Que eu não sei se vocês lembram Mas saiu aí nos Twitter da vida E tinha um moleque no high school que meteu 92 pontos no jogo Então, é ele O que, assim, é um... Ok, nossa, o moleque é um fenômeno Mas isso quer dizer que, tipo, hum... Você não passou a bola, literalmente Você ficou 40 minutos com a bola na mão Chutando E, tipo, foda-se os seus amiguinhos ali, ó Tipo... É... Passou a bola pra mim Tipo, não Não, não passou Mas, enfim O Lavar falou esse tempo todo Até o draft, enfim Ele falou muita merda Assim, no sentido... Na verdade, não Ele tem um ego do tamanho desse, assim Gigantesco Ele fala que o filho dele, o Lonzo Vai ser melhor que o Curry Que ele, no um contra um com o Michael Jordan Ganharia do Michael Jordan Que o filho dele vai ser melhor que o Magic Johnson Enfim, coisas estratosféricas Mas, enfim Faz parte do show, como dizem os americanos E ele também é dono da Big Baller Brand E, assim, tipo É bizarro porque ele vende uns tênis É um tênis mais caro que tem no mercado E um dos mais horrorosos, assim Tipo, é bizarro Deixar uma foto aqui pra vocês verem É tenso Mas a galera compra Porque, óbvio É marketing, né? Não tem como, né? Então, assim Ele faz o moleque usar O moleque não vai assinar com ninguém O moleque ia assinar com a Nike Ou com a Adidas Ou com a Under Armour Mas o cara falou Não, tem que assinar Mas tem que comprar a minha empresa também Tipo, então É muito louco Ele faz comentários misóginos Mas eu tô aqui pra pensar no lado positivo E como que a gente pode aprender com isso Não é mesmo? Então vão aqui Os meus cinco tópicos positivos de lavar bol no basquete Sem ordem precisa, tá? Tô aí colocando Tópico aí, número um Vamos falar da mentalidade vencedora Que lavar bol põe nas crianças que ele tem Não é mesmo? Porque, assim A gente não tá acostumado com isso, né? O nosso psicológico brasileiro A gente não é bom A gente... Como é que eu vou comparar? A gente... A gente não gosta quando o cara Sabe o que é bom e fala que é bom Sabe o que é? A gente gosta do bastardo A gente gosta de Jon Snow Eu sabia que eu conseguia fazer uma comparação com Game of Thrones Yes! Aquele que não é convidado pra janta quando chega o rei Aquele que se fode na muralha Que matam ele e ele tem que ressuscitar Coitado Ele tem que ir lá pegar o White Walker Lá no meio do inverno E aí você fala Cara, esse cara é foda Esse cara sofre Esse cara é um perdedor Não sei o que E ele em momento algum fala que ele é foda Entendeu? E a gente gosta disso Mas lavar bol fala não Lavar bol Cria os filhos dele pra ser o Ramsey Bolton Caralho Eu tô muito foda de comparação Ramsey Bolton Ele sabe que ele é bastardo Mas ele tá pouco se fodendo Porque ele sabe que ele é bom E foda-se eu sou bom E ele põe na mentalidade dos filhos Exatamente isso Tanto é que se você ver as entrevistas dos três filhos É impressionante o nível de mentalidade Tipo, tudo bem, eles vão perder, beleza, não sei o que Mas em momento algum Na cabeça deles Eles não vão ser os melhores do mundo Então tipo, a gente pode aprender com isso A gente pode ter essa mentalidade Às vezes Um pouquinho menos, não é mesmo? Pra gente ser um pouco mais humilde Mas É um ponto positivo E a mentalidade é americana, não é mesmo? Lavar bol Criou os filhos para competitividade Sem mimimi Os caras competem entre eles Os moleque treinam contra eles Sabe assim? Tipo, eles fazem um x1 Eles tão acostumados a Vou acordar de manhã Quem que acorda de manhã? Vai arrumar cama antes Não sei o que Oito horas da manhã eu tô ali Não sei o que Nananã Eu sou melhor que você Minha panqueca é melhor que a sua O meu ovo Mexido é melhor que o seu Tipo, desde pequenininho Naquela casa ali A mentalidade é de competição Então os moleque Tão acostumados Quando eles chegam em cadra Aquilo é Um espelho que eles passarem em casa Aquilo não é tipo, puta, fodeu, nossa Tem torcida, a galera tá vendo Tanto é que, mano O Lonzo Não sei se vocês viram no draft Mas assim, câmera tava nele E aí ele fez a Summer League E assim, o cara Ele tava andando Voltando pra quadra Lance livre E aí ele rolando Tipo, e a câmera nele E o moleque, tipo, calmo Acostumado com essa pressão Com esse nível de competitividade Momento algum E o pai dele é louco, hein Mas em momento algum Você vê ele se reclamando Em momento algum Deve rolar algumas reclamações em casa Mas na frente de todo mundo Não tem Terceiro ponto Lavar o arbol É um dos maiores incentivadores Dos seus filhos Acho que não tem fã Maior do que lavar o arbol Para os filhos Isso é ótimo, não é mesmo? É um pai que vai estar sempre Dando um maior suporte É o cara que muito provavelmente Vai ter os melhores profissionais Fudido E assim, é muito foda Porque ele tem três filhos, né Que fazem o mesmo esporte E assim, ele consegue incentivar Da mesma forma Então vai ser muito legal Ver esses moleques crescendo E saber que o pai Incentivou isso, né Que nem as irmãs Williams, né Tipo, é raro você ver Irmãos na mesma profissão Serem bem-sucedidos, né Geralmente há uma Há uns probleminhas Acredito que não Nesse caso Lavar o arbol Tá criando três monstros Do basquetebol E olha, eu vou falar Aqui tudo bem Quem vai saber Que pode ser que daqui a 10 anos Nem tenha chuá Ou tenha chuá Não sei o que Vocês podem estar Possam estar vendo esse vídeo E nada aconteceu, né Pode ser isso também Mas eu acredito Que esses três moleques aí Vão ser Não sei se vão ser nível Que nem o pai fala Michael Jordan, Curry E Magic Johnson Mas vão ser três jogadores De alto Altíssimo nível A base tá feita, né Mais importante de tudo Que nunca se falou tanto De NBA e Draft Nesse tempo Podem falar o que vocês Quiserem desse Lavarento Mas assim Não tem como O cara movimentou A porra do basquete Você tem certeza Que ficou parado Vendo o draft Gente O draft É a coisa mais bizarra Que tem no mundo Umas mesas Umas musiquinhas O... É horrível É horrível o negócio E você ficou parado Pra ver se ele ia ser Primeira escolha Ou segunda escolha Se o moleque ia pro Lakers Se não ia Entrevistar o pai E aí ele já tava com o boneco As cores do Lakers Aí ele falou Eu já sabia Não sei o que E aí já entrevista o menino Aí já sabe onde o menino tá E quer saber qual o tênis Que o menino tá jogando Aí o menino vai pra Las Vegas Aí puta que pariu Vai todo mundo pra Las Vegas Aí declarações de Jay-Z dele Declarações do Michael Jordan dele Declarações de... Então tipo O cara tá movimentando Absolutamente tudo No Twitter Você vê Só falar de lá Lavarbol Então assim Ele tá fazendo um bem Aquela coisa Falem bem ou falem mal Mas falem de mim E o basquete tem que agradecer Personagens como ele assim né Então o Lavarbol faz um bem danado Pros filhos E pro basquete São esses pontos Ele continua pra mim um louco Barra misógino Mas é isso né A gente tem que falar também Dos lados positivos Do basquete Se você quiser saber mais Sobre o Lavarbol Se você quiser mais Algumas coisas Algumas curiosidades Não é mesmo Se você comprou O tênis Da Big Baller Brand Você Deixa aqui nos comentários Diga se valeu a pena Você comprou alguma camiseta Alguma coisa Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Deixa seu like Compartilhe Comente E gente Isso aí Dê ideias de pauta Porque agora Eu vou falar aqui Pertinho de vocês Ai que vai ser ótimo Que nossa Vai ser foda Essa temporada Então tá bom Um beijo Um queijo Já falei pra vocês Seguirem as minhas redes sociais Do Bruno Se não falei Eu tô falando agora Então tá bom Beijo 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 Ai meu Deus Eu tô aqui sozinha né Gente Então calma